Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma novidade no mercado brasileiro apesar que lá nos Estados Unidos já é antiga, aqui no Brasil acabou de chegar uma carabina de nitro uma carabina de mola pneumática importada pela Nautica ela é fabricada pela Crosman e vou falar alguns detalhes que está escrito na caixa ela é bem explicativa, a própria caixa é bem tranquila aqui bom, ela é uma carabina de mola de quebrar o cano, ou seja, o cano se quebra, o Brake Barrel, é uma carabina de ar comprimido o modelo é a Nitro Vermon Dusk, acompanha ela uma luneta da Centerpoint 3x9x32, é o original dela e acompanha ela tem o trilho em cima, integrado de 20mm com rail, ou seja, várias ranhuras para você estabilizar a luneta calibre 22, ou seja, calibre 22 é o mesmo calibre 5.5, para quem não sabe essa coronha foi modificada, que vai ter apoio de bochecha, tem um pega melhor para todo o tempo né, para você usar na chuva, na areia e você achar mais necessário ela é equipada com um pistão de Nitro e o pneumático, né, mola pneumática que produz 70% menos força para armar, né, e dá menos recuo também, seja uma precisão muito maior e faz menos barulho e também te dá uma precisão maior, nos Estados Unidos ela é feita para small game, ou seja, caçar pequenos animais, tipo lebre, peste, né, que no caso lá o esquilo é considerado um rato, então é considerado uma peste passarinhos que comem lavoura, também é usado lá para controle de peste e também para tirar o alvo com munição, está dizendo aqui, com munição alloy pellets, chega até 950 fps e munições acima de 14,3 grains, chega-se acima de 800 fps, é uma excelente carabina, muito bonita mesmo, e vamos aqui do outro lado olha aqui, é, aqui, está dizendo que é uma carabina Nitro Vermon Dusk 5.5, é, tem as especificações aqui em português, tá, colada aqui pela Nautica, importada pela Nautica, a carabina novamente e como funciona o sistema de de pistão dela, que é muito bacana, ela fica bem silenciosa mesmo com esse, esse pistão de Nitro, e ela também tem o Moose Break já incluído, tá, vamos, vamos ir a ela diretamente para ficar mais rápido, tá ok, bom, primeiramente vamos falar da luneta, que é uma luneta de excelente qualidade, essa luneta, ela já vem com os montes incluídos, vem com a chave para apertar o manualzinho do proprietário, essa é uma luneta da Center Point, ok, ela tem nitrogênio dentro, tá, então ela é internamente nitrogênio, vem aqui com o Flips Caps, né, e esse nitrogênio dentro permite que a luneta aguente muita pancada e também, é, uma claridade melhor, ou seja, se você entrar no nevoeiro ou em chuva, ela não vai embaçar, é uma luneta com 1000 Dot, tá, é 1000 Dot, ela é feita na China, mas é da Center Point, é feita especificamente para Crossman e tem aqui também um ajuste de, de ocular também, para ficar melhor, vamos ver aqui, o ajuste vertical, olha só, não precisa de chave para modificar, é 1 quarto de moa, né, cada 100 jardas, é, bem fácil de utilizar ela e regular, já vem com os montes incluídos, os montes é de 20 milímetros, porque a carabina é de 20 milímetros, e a fixação dela aqui são de quatro parafusos, que é muito bom também, acho um espetáculo, tá, muito boa essa luneta aqui, você não vai achar no mercado brasileiro, não vai achar no mercado brasileiro uma carabina equipada original de fábrica com uma luneta dessa e dessa qualidade aqui, ok? Então você vai ser muito difícil achar uma carabina original no Brasil com uma luneta dessa, então chegaram poucas unidades, recomendo quem tiver oportunidade de comprar logo, porque a carabina é muito boa, e a carabina com uma luneta dessa é um espetáculo. É uma carabina bem leve, muito leve mesmo, uma carabina curta, uma carabina leve, curta, ela, ou a coronha dela, é uma coronha que foi projetada, reprojetada, né, então ela já vem com apoio de bochecha aqui, para quem atira com um dois, esquerda ou direita, a soleira dela é borracha mesmo, tá, é borracha mesmo, muito bacana essa borracha. O pistol grip aqui é bacana e tem também um grazinado assim mais grosso, que dá uma pegada legal, e uma coisa que eu gostei dessa carabina assim é o seguinte, o guarda-mão, o handguard, ele é mais grosso assim, então você dá uma pegada melhor nesse handguard e tem um grip muito bacana, que você não acha em outras carabinas, bacana mesmo esse grip aqui, é, guarda-mato é em ABS, o gatilho é metal e a trava de segurança é direto no gatilho aqui, e esse gatilho tem ajuste, tá, você pode ajustar, ok. Vamos falar aqui da oxidação, é, a oxidação da carabina é muito boa em si, não deve chegar nada a dever, tá escrito aqui modelo CD8M22NP, que nem NPN hidro-pistão, calibre 22 e um 5,5, número de série, fabricada na China, essa aqui é uma carabina fabricada na China, Muzi Brake em plástico, isso ajuda muito na hora de você fazer a armar. É, um detalhe, a oxidação do parafuso aqui não é das melhores, tá, tem defeito de oxidação no parafuso, mas nada que, que tira qualidade da carabina, esses dois parafusos aqui não tem uma oxidação bacana, vamos ver se eu mostro aqui pra vocês, mas é, tá bom, é, é coisa mínima aqui, é só retirar e mandar oxidar. Ah, o trilho aqui em cima é de 20mm e picatinny, ou seja, já tem as ranhuras aqui, tá, pra colocar essa luneta. Fica muito linda essa carabina com essa luneta, eu amei essa carabina, pra ser bem sincero. Muito molinha de armar, com a mão esquerda você arma, o cano dela é bem cumpridinho. É, a bucha aqui, a bucha não, desculpa, o o-ring aqui é um, não é uma borracha, é tipo um Tecnil, muito bacana. O fechamento é em guilhotina, tradicional, então não vai ter dor de cabeça aí não. Facinho de armar ela, olha, ela não dispara, tá, tô segurando aqui porque é uma, é segurança. Ela não dispara depois que você arma, você pode aqui, ó, fazer. E mesmo você chegando aqui, ela não vai disparar, ó, né, bacana. Então, uma carabina aí, muito, muito, muito bacana pra vocês terem aí, calibre 22. De uma potência bacana mesmo, não precisa mais do que isso. Então, espero que tenha gostado do vídeo, pessoal, muito obrigado, até a próxima.